De onde você trabalha? De onde você é? De onde você era, aliás? Então, eu era do Nordeste, né? Minha família nasceu lá. Agora sou empresário em MCs. É? Eu já tive um sonho de ser MC, mas não deu muito certo. Eu gosto dessa área, né? Eu me envias como MC. Sim, tem um estilo de... Você não estourou nenhuma música. Eu não consegui estourar nenhuma música, sabe? Mas já tentei, tem uns clipes meus na internet. Mas por que você acha que não conseguiu? Você canta mal? Ah, não sei. Então, mal... O que é mal? O que é mal pra você, na verdade? Talvez a letra meio zoada, ou a sua voz desafinada, não sei. Fala, é minha voz, aí você canta alguma coisa. Posso mandar uma palinha? Claro, eu ia pedir isso. E ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar na pepinha, pepinha, pepinha. Fala, por que você tá me olhando estranho? Por que você tá me olhando assim? Nossa, achei horrível. Horrível? Desculpa. É por isso que eu virei empresário do MC. A letra tá, tipo... A letra tá... E a minha voz? A voz é boa, pelo menos. Mas eu acho que é por causa da letra. Minha mãe fala que a minha voz é linda. Se você cantar uma música romântica, talvez a sua voz fique mais bonita, não sei, né? Sim, sim. Canto uma romântica doa. A letra fall, my home, I will see me, I will come to me. Você escutou essa? Tô sem reação, tipo, você não canta mal, mas também não canta, tipo, nossa, vai tudo é bom. Minha mãe achei um ótimo cantor. Pior que a minha mãe sempre falou que eu era um bom cantor, né? Será que ela só queria me incentivar ou... Ah, que mãe geralmente é, né? É porque se a minha mãe falar que eu sou ruim também, né? É, aí... É complicado. O vó geralmente fala que, ah, você é bonito, meu netinho. Então, mas como mostrei pra você aqui, não tenho vergonha de falar, realmente eu não tive sucesso sendo MC. Realmente eu tentei, de verdade mesmo, tentei. E... Tipo, como eu falei pra você, sempre gostei dessa área de música. Sim. Sempre me inspirei nas pessoas, né? Nos MCs antigos, cantores retanejos. E... Consegui... Eu tentei. Consegui estourar alguns... Na verdade, consegui estourar um cantor só. Você já ouviu falar? Tipo, eu não estourei ele, não foi totalmente mérito meu, sempre foi mérito dele, porque ele chegou, ele chegou porque ele é bom. Sim. Mas sim, a gente se conheceu no passado. É... O MC Davi, já ouviu falar dele. O MC Davi? Sim. Gosta da música dele? Eu não ouço, na verdade. Eu conheço assim mais por nome mesmo. Sim, perfeito. Que tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? Olha, eu gosto... Eu sou bem eclática, eu gosto de MPB, pop, rock. Você gosta de coisa diferente? Algum sertanejo eu gosto também. Fala do seu artista que está entrando aí pra cantar. E um funk que você não curte muito? É... E um funk que você não curte muito. E um funk que você não curte muito.